Fala aí meus amigos e minhas amigas, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, meu nome é Dan Cárcia, seja muito bem-vindo ao meu canal e hoje eu resolvi listar as 10 melhores marcas custo-benefício. Por quê? Porque muita gente fica na internet perdendo tempo, batendo cabeça para ver qual guitarra é, às vezes procura guitarra e vai vendo marca X, marca Y se você não conhece as grandes marcas, a maioria das marcas aí de guitarra você pode perder um tempo danado com isso então eu estou te dando essa dica aqui para que você vá lá e procure alguns modelos dessas marcas em específico, porque eu acho que você vai se dar bem. Não se esquece de se inscrever no canal, dar o seu like e comentar depois que você assistir o vídeo se eu estou esquecendo de alguma marca. Obviamente, muitas dessas marcas são preferências pessoais, não exatamente preferências mas praticamente todas essas marcas da lista eu já tive algum tipo de experiência então eu estou aqui passando para vocês que são marcas legais que na maioria das vezes são confiáveis a gente não pode garantir sempre, mas eu sempre tive experiências muito boas com essas marcas aqui lembrando que eu estou aqui listando essas marcas, mas não necessariamente uma é melhor do que a outra isso daqui é uma configuração pessoal minha, mas pode ser que você prefira outra marca do que outra que eu coloquei na frente e não tem problema nenhum, então vamos lá. Em décimo lugar, eu vou colocar aqui duas marcas juntas que é conhecida de todo mundo a Squire e a Epiphone. Nossa, elas são piores do que todas as outras? Não, muito pelo contrário, são muito boas, tem séries dessas marcas que são impecáveis do nível até de algumas guitarras da marca acima, que é no caso a Fender e a Gibson mas eu estou colocando elas aqui abaixo por dois motivos primeiro, porque todo mundo já conhece e segundo, porque elas hoje em dia não são tão baratas assim hoje em dia você encontra até guitarras de marcas que são consideradas primeira linha no preço de uma dessas, então está aí, em décimo lugar, Squire e Epiphone. Em nono lugar, eu vou colocar aqui a Kramer se você não conhece a Kramer, deveria conhecer é uma marca lendária nos anos 80, já foi usada por Ed Van Halen e uma penca de guitarristas aí, icônicos do mundo da música mas o que aconteceu com essa marca? Ela faliu, ela fechou, né, na época e a Gibson comprou essa marca ela ficou um grande tempo fora do mercado e agora ela voltou e tem um modelo muito específico chamado Kramer Focus que já tem aqui no Brasil que está por volta de 1500, 1600 uma HSS padrão com um mogno no corpo maple cara, guitarra padrão, guitarra legal pra caramba eu vou colocar aqui o link na descrição cara, é muito mais legal do que um monte de guitarra que estão nessa mesma faixa de preço então você precisa pesquisar pela Kramer se você quer uma guitarra, principalmente uma Strato uma Modern Strat, uma HSS e vamos pra próxima em oitavo lugar, uma marca que já é conhecida por muita gente mas algumas pessoas ainda não conhecem e eu sempre tenho aqui a terceira elogios pra essa marca que é a Vintage a Vintage geralmente faz modelos baseados nos clássicos Tele, Strato, Les Paul, SG e por aí vai não é uma marca assim tão barata ela já tem alguns modelos com preço bem elevado, bem salgado mas se você for comparar a qualidade que ela oferece com alguns outros modelos de primeira linha ainda vale muito a pena pegar uma Vintage tem alguns modelos, o V100, que é aquela Les Paul a VS6, que é a SG recomendo muito pra cada um de vocês muito mais do que Epiphone e do que Squire por quê? Porque são qualidades, cara bem semelhantes e por mais que ela seja salgada você ainda encontra uma Vintage bem mais barata do que uma Squire e do que uma Epiphone por exemplo, uma Epiphone Standard hoje tá na faixa dos R$5.000, cara e uma Vintage você ainda consegue achar por R$13.000 ou nova, falando de guitarra nova usada, esse valor varia bastante então eu acho que você deve pesquisar e dar uma olhada na Vintage porque é muito legal sétimo lugar, a LTD a LTD, cara, é uma marca inacreditável e muita gente, inclusive eu já considera que ela tem modelos, né dentro da linha dela que são modelos de primeira linha, cara a LTD é o Buy uma marca abaixo da ESP da ESP, né mesmo assim, eu acredito que tem modelos da LTD que batem de frente, cara com marcas de primeira linha como o Gibson com o PRS com a própria ESP, né ESP 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 Danis enfim eu acredito que a LTD é uma marca com modelo que atende desde o mais simples e barato dos guitarristas até o mais avançado cara tanto que tem altas bandas que endorçam com modelo Signature da LTD mesmo nem da ESP então eu recomendo bastante a LTD eu só não coloco ela mais em cima porque os modelos que são com a qualidade mais elevada já estão custando aqui bem caro no nosso Brasilzão sexto lugar uma marca que eu já trouxe dois modelos aqui no canal e eu gostei muito, cara eu gostei bastante eu acho que a proposta delas é vir uma guitarra barata com a construção razoável com os captadores versáteis e bacanas eu estou falando da Michael tanto a SG quanto a Les Paul eu testei as duas e achei muito legal muito fácil de regular não veio com defeitos nada demais nada absurdo que você tenha que se preocupar em gastar um dinheiro depois eu ainda não sei te dizer sobre as Stratos e Teles e etc contanto que não seja um modelo de Floyd Rose eu recomendo você com certeza a essas Michael SG Les Paul até na faixa dos R$ 1.400 R$ 1.500 eu acho que vale super a pena guitarras com braço colado muito bonitas com um peso bacana no corpo para você tocar ao vivo e um som muito bacana não é aquele captador que você não vai conseguir tocar muita coisa é um captador que quebra assim o seu galho você não vai precisar sair correndo e comprar um captador upgrade para essa guitarra dá para você se virar com eles mesmos e é isso aí em quinto lugar uma marca velha caduca no mercado que muita gente conhece tem gente também que não sabe é a Yamaha tem gente que nem sabe que a Yamaha faz instrumentos para guitarra e para baixo principalmente para baixo a Yamaha é matadora cara ela sai dando matando aí de custo benefício um monte de marca cara eu prefiro mil vezes pegar um baixo assim de R$ 4.000 da Yamaha do que pagar R$ 7.000 num Fender modelo bem basicão isso eu estou falando de sonoridade beleza que estilo conta muito se você curte o estilo da Fender compra o Fender mas a Yamaha é muito legal a Pacífica é uma linha que quando eu estava começando a tocar tinha uma lá na escola eu adorava aquela guitarra do jeito que ela vinha os captadores são bacanas se você achar uma dando sopa na OLX pega que as guitarras são muito legais e elas são muito duráveis eu já vi gente com Yamaha 20 anos aí 25 anos de guitarra e a guitarra é inteirona então recomendo bastante a Yamaha em quarto lugar eu tenho pra falar pra vocês uma marca que é a nova Febre na Gringa que ainda não tem no Brasil de vez em quando aparece uma ousada e cara as guitarras são absurdamente baratas e muito mataduras cara eu estou falando da Harley Benton se você não conhece essa marca vai lá pesquisar dá um Google vendo no YouTube os modelos que essa marca cara ela está arrebentando lá fora todo mundo está doido com essa marca tem umas telecaster lindíssima maravilhosa que custam 99 euros 99 dólares alguma coisa assim e são guitarras que provavelmente quando chegar aqui vai custar uns mil e pouquinho por aí mas cara vieram pra bater de frente com um monte de marca custo benefício o visual é matador elas tem guitarra de multiscale elas tem guitarra de sete cordas elas tem guitarras com um modelo padrão clássico e o visual o visual é muito legal na maioria das vezes e o som arrebenta também cara recomendo bastante presta atenção fica sempre pesquisando porque em algum momento essa marca vai vir aqui pro Brasil e quando ela vir se o preço estiver bacana vai valer muito a pena recomendo com certeza acima de quase todas essas outras que eu falei aqui por conta do dinheiro e do que ela oferece é pra mim uma das melhores se não a melhor da atualidade marca custo benefício que está rodando aí por aí nas internets terceiro lugar a velha de guerra SX 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 são aí um páreo duro com a Tajima 635 e etc mas há quem diga que a SX é mais confiável né já toquei as duas a X2 é excelente mas a SX cara ali em pouco eu tive aqui um review da SX animal construção muito legal as madeiras são legais é uma guitarra pra você ficar a vida inteira se você quiser uma guitarra pra você pegar e você não passar não vou jogar o upgrade pra mim pra ser a guitarra do jeito que eu quero essa guitarra vai durar 20 anos na sua mão é uma guitarra muito legal cara SX eu recomendo com certeza e é isso aí segundo lugar a queridinha do Brasil e uma das minhas queridinhas também sempre que eu quero um modelo eu vou ver na Tajima pra ver se tem porque geralmente eles fazem e a qualidade dos caras é confiável em 90% dos casos eu tenho aqui a TG530 eu acho ela excelente a TG510 eu tive uns probleminhas mas com umas modificações e uns ajustes excelentes também são guitarras que essa linha Woodstock que chega a custar dos 800 até 1200 assim chutando no máximo são totalmente custo-benefício e são guitarras muito legais com visual legal essas novas levas agora vem com o headstock mais bonitinho mais ajeitadinho né e não só tô falando dessas marcas das versões chinesas da Tajima a Tajima Brasil é excelente mano ah mas a Tajima Brasil tá custando 4 mil reais é o preço por 4 mil reais eu compro uma Fender cara há 5 anos atrás por 4 mil reais você comprava uma Fender hoje em dia por 5 6 mil você vai pegar uma Fender México usada e olha lá sabe lá qual é o estado dessa Fender a real é uma Tajima Brasil novinha é muito mais jogo do que você pegar uma Fender México usada surrada e convenhamos cara na maioria dos casos eles tem um cuidado maior ela vai vir com uma regulagem certinha pra você a Fender é uma marca lendária talvez 2 3 assim das mais lendárias a Fender com certeza tá lá a Fender Gibson e Bannis são as marcas assim lendárias do mundo da guitarra a gente sabe mas se você não liga pra esse negócio de headstock eu posso te garantir cara eu na minha opinião sou mil vezes pegar uma Estela H3 uma Estela HSS do que você pegar uma Fender México SSS que vai custar bem mais até usada porque cara são guitarras com captações mais padrões mais simples mais qualquer coisa da Fender as guitarras as guitarras Fender com a captação mais legal são bem mais caras cara eu sei que esse é um assunto polêmico eu sei não dá o seu dislike pode ficar tranquilo o que eu tô dizendo aqui é que pra mim vale muito mais a pena você pegar uma guitarra nova Tajima Brasil do que você pegar uma Fender México usada em muitas situações cara porque muitas delas acontece o caso do tensor já tá zoado e o cara vender por isso sem contar que com a Tajima cara você tem guitarras com mais opções pra você ter uma Fender com HSS você já vai gastar mais um trocado uma Tajima HSS nova padrão cara honestamente pau a pau cara uma Tajima Brasil uma Fender México pau a pau qualidade assim se tem diferença é muito mínimo é muito tranquilo eu recomendo bastante a Tajima seja nos modelos chineses os modelos de entrada ou os modelos Brasil que na minha opinião são top de linha sim vem pra competir com marcas grandes tem captadores muito legais principalmente essas novas levas ah mas a True Range tá custando 6 mil reais cara você já viu quanto custa uma Ibanez de Multiscale ela custa 5 mil custa 6 mil também mas ela vem com um captador bananada vem com uma madeira bananada com uma tarraxa bananada entende o que eu quero dizer pra vocês se você quer tanto um Redstock vai pras marcas famosas mas se você quer realmente qualidade com menos preço com menos dinheiro investido e mais qualidade uma Tajima Brasil é sim uma excelente ideia cara para de preconceito com isso vai pesquisar os modelos da Tajima Brasil que são animais tem uns aí que são únicos cara que são personalidade guitarras com diferentonas tipo essas Cosmos aí guitarras diferentonas cara o gringo vai ver isso daí ele vai babar só o brasileiro que tem essa síndrome de vira-lata de achar que ah não ele no fundo ele sabe que ele ficaria muito mais bonito tocando com uma Jet Blues Cosmos mas ele quer uma Fender uma Fender Standard México porque tem um nome cara para com isso mano vai pelo seu coração de verdade vai pelo seu coração pelo seu bolso que você vai ser muito mais feliz do que você indo só pelo olho e pelo papo das outras pessoas valeu? em primeiríssimo lugar na minha opinião cara a melhor marca custo-benefício já está há anos no mercado e muita gente cagueanda para ela inclusive alguns modelos não chegam no Brasil né chega de enrolação estou falando da corte cara a corte é excelente mano a corte tem modelos baixos que são modelos com guitarras bem baranada tem modelos médios tem modelos que são top de linha que batem de frente com Ibanez com Schechter com Gibson com Fender cara essas novas levas de guitarra da corte são animais você tem por exemplo a corte castes 300 ela custa 3 mil e pouco às vezes você encontra até mais barato pesquisando aí uma promoção no mercado livre você até encontra barato uma guitarra com 24 trastes madeiras bacanas ferragem Cosmo Black que são umas ferragens que demoram a enferrujar captadores EMG por 3 e pouco cara se você vai comprar uma Ibanez hoje em dia a Ibanez mais vagabunda que você vai achar vai ser 4 mil reais 4 mil reais 5 mil reais essa guitarra aqui por exemplo é uma guitarra muito legal mas vem com um captador mais simples a tarraxa mais simples a madeira mais banalada que eles tem lá e é isso custa 4, 5 mil reais uma corte tipo essa caixa de 300 cara 13 e pouco uma guitarra animal com um raio muito bacana na escala trastes legais cara guitarra matadora eu particularmente nunca tive uma experiência negativa com a corte eu já tive a corte aero 11 animal com os captadores de fábrica batiam de frente com o sem mordanca que eu tinha aqui as vezes até mais legal pra ser sincero pra vocês o braço muito legal vinha com uma ponte de dois pivôs trêmulo da da Wicklson que é muito legal cara guitarra pronta eu tive também aquela VL que é aquela lespo e tal mano um dos melhores se não o melhor braço que eu já toquei na minha vida o raio eu não lembro agora qual é animal a pegada animal tudo que eu tocava nesse braço saia mais fácil uma guitarra cara que muita gente não dá nada as vezes esquece e ah mas tem um modelo da corte que é muito caro cara tem um modelo da corte aqui que é bem caro que talvez seja o mais caro que tem no Brasil que é a KX500 Etch 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 sei lá enfim é uma guitarra que vem com fishman com madeiras boladíssimas rachas com trava um raio animal uma construção animal a guitarra para bater de frente com ibanes com PRSSE com um monte dessas marcas a guitarra custa 7 mil reais nossa muito caro é cara é caro mas você já viu quanto custa a PRS hoje em dia mais vagabunda com o captador mais simples custa 7,8 a corte ainda é a marca que oferece mais qualidade pelo menor preço se você vê aí vídeo de gringo tem gringo aí babando ovo para corte se você não tem noção procura sempre o modelo da corte se você está aí esses modelos intermediários de 3, 4 cara são animais a exceção para mim claro são as guitarras com flood hose porque eu não sei se dizer se as flood hose que vem nas guitarras padrão que não sejam flood hose mais top de linha são realmente legais eu não posso te dizer então essas eu não recomendo mas esses modelos lespol esses modelos telestrato moderno estrato essa kx cara recomendo demais é animal e o preço é muito legal porque oferece sim valeu então é isso eu espero que você tenha gostado não esquece de dar o seu like se inscrever no canal porque você vai me ajudar muito eu estou muito feliz com o crescimento que eu estou tendo no youtube graças a cada um de vocês então muito obrigado sempre se inscreve no canal me segue lá também no instagram o link está na descrição ah o link também para um monte de guitarra dessas que eu falei aqui também está na descrição para você dar uma comparada e ver aí se vale a pena para você e para o seu bolso é isso muito obrigado tem um monte de marca ainda que eu deixei aí para fora dessa lista porque só tinha 10 mas com certeza posso fazer uma parte 2 desse vídeo então comenta aí a marca que você curte do fundo do seu coração que com certeza eu vou fazer uma parte 2 desse vídeo e é isso aí tamo junto até a próxima valeu tchau